Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Eu queria dar uma saudação para todo o pessoal que nos acompanha aqui pela TV Nazaré, no Maranhão, em Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Amapá e aqui no Estado do Pará, em todo o Estado do Pará. Obrigado pela audiência e pela preferência. O tema de hoje é doenças das chuvas. Nós estamos no período chuvoso aqui na Amazônia e nessa época existe uma grande proliferação de doenças ligadas justamente à chuva. Nós queremos saber por que isso acontece. A dengue, a malária, a própria gripe, o resfriado, essas várias doenças, por que elas vêm mais em evidência nesse período aqui na Amazônia? Como é que a gente pode combatê-las? Qual é o melhor modo que a gente pode preveni-las em relação a essas doenças? Nós trouxemos aqui a doutora infectologista Irna Carneiro, que vai nos explicar um pouquinho o que é que pode ser feito, como se prevenir essas doenças, por que elas acontecem mais nesse período. Doutora Irna, bem-vinda ao nosso programa. Uma alegria tê-la aqui para falar de um assunto que está no dia a dia aqui das pessoas nesse período. Eu agradeço a oportunidade, que é mais um momento de esclarecer a população em relação a essas doenças. Por que nesse período as doenças se proliferam com tanta facilidade, com tanta rapidez aqui na nossa região? Na verdade, existem vários fatores. O primeiro deles é que as chuvas, ocasionalmente, fazem com que haja uma maior proliferação de vetores, que são os insetos. Fazem com que as fêmeas dos insetos tenham maior facilidade de colocar seus ovos. E isso, você aumenta a população desses vetores e aí mantém o ciclo de transmissão dessas doenças. Uma outra situação é que, em geral, entulhos, lixos podem se misturar às águas das chuvas e ocasionar a presença de agentes etiológicos nessas águas. Elas se tornarem contaminadas e a população, ao expor nas ruas, enfim, até nas brincadeiras de crianças, na chuva, podem ter esse tipo de exposição. Uma terceira situação, você comentou a respeito das doenças respiratórias. As chuvas são aquele momento em que também as pessoas se aglutinam, ficam mais em lugares fechados e isso faz com que essa proximidade também acarrete a maior transmissão de agentes que são transmitidos por via aérea. Então, isso tudo na nossa região, dada a própria característica de temperatura aumentada, aumento da umidade, a presença de florestas, faz com que algumas doenças se tornem mais prevalentes. Certo. Vamos falar um pouquinho dessas doenças. Quais são as principais doenças que acontecem no caso aqui da região da Amazônia? Certo. Nós estamos num período muito favorável, por exemplo, aos casos de dengue, a leptospirose, que é uma doença transmitida por um roedor, o rato. Nós também temos a gripe, quer seja ela aquela gripe endêmica nossa, gripe sazonal, até mesmo agora o H1N1, que nós tivemos a experiência ano passado. Nós temos a malária, nós temos várias outras situações, outras viroses que também se multiplicam nesse período, viroses tanto que atingem o trato gastrointestinal, as diarreias infecciosas. Sim. Como identificar corretamente essas várias doenças? Por exemplo, a gripe muitas vezes tem alguns sintomas que parecem ser uma coisa, mas depois não é. Como identificá-las segundo os sintomas que aparecem? Na verdade, em geral, essas doenças acabam vindo com alguns sintomas em comuns. Então, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, o mal-estar geral, o paciente ficar prostrado, não exercer as suas atividades, são alguns sintomas que são comuns a algumas doenças. Por exemplo, a dengue e a gripe são doenças que se parecem muito nos primeiros dias, nos primeiros dias, 3, 4, 5 dias. O que é mais importante é fazer com que as pessoas percebam que ao adoecerem, por exemplo, o que a gente chama de um síndrome febril, procurem imediatamente uma unidade assistencial, o seu médico, para que ele, realizando um exame físico mais detalhado, possa então pedir os exames apropriados, os exames de diagnóstico e dar um diagnóstico mais precoce. É importante saber que nem tudo é gripe e que nem tudo é dengue. Então, assim, é importante que haja assistência médica o mais rápido possível, um médico colhendo uma história bem feita, um exame físico, para pedir os exames adequados. Então, a população precisa ficar tendo. Muitas pessoas, quando têm algum sintoma assim, pensam que é uma gripe de nada e não procuram um médico. Como é que elas devem proceder? Quem elas devem procurar e que tipo de, por exemplo, questão de horas, questão de dias, que os sintomas permaneçam um certo período para as pessoas procurarem? Ou logo nos primeiros sintomas, eles devem procurar um médico ou um especialista? A febre é uma manifestação clínica que persistência de febre por mais de 12, 24 horas, você já precisa saber o que está acontecendo. Então, assim, as unidades básicas de saúde, elas devem atender as pessoas fazendo um exame mais apropriado, adequado, para que não se caia naquela questão de se tomar medicamento. Então, eu tenho febre, eu vou tomar o antitérmico e acabou o meu problema. Então, na verdade, você está apenas tratando o sintoma e a causa não está sendo investigada. A dengue, é importante talvez já esclarecer, nós não temos um tratamento específico para o vírus da dengue, mas nós temos uma série de medidas de suporte que devem ser realizadas em unidades assistenciais através de pessoas capacitadas. E as pessoas capacitadas para isso são os profissionais da área de saúde. Então, assim, não tomar um antitérmico, qualquer antitérmico, não procurar logo a primeira farmácia. Às vezes você tem uma boa orientação, às vezes você não tem. Então, nas primeiras horas de manifestação clínica, principalmente em crianças, não se deve tentar conduzir em casa. Então, ingerir bastante líquido, ter um antitérmico que seja o mais inócuo. Então, nunca pensar no ácido acetil salicílico, que nós conhecemos com o nome de AS. E logo procurar o seu médico ou o médico da unidade básica de saúde. Mesmo que seja nas regiões mais distantes, ali, por exemplo, na região do Marajó, na região Ribeirinha, as pessoas devem procurar um posto de saúde e alguma coisa mais perto. Posto de saúde mais próximo. Porque existem, a dengue, ela pode ter, na grande maioria dos casos, uma evolução boa. Uma evolução que a gente chama de benigna. Porém, existem alguns casos que vão evoluir mal. E esses casos que não vão evoluir bem, eles devem estar sendo assistidos. Eu queria saber, a senhora comentou um pouquinho sobre a questão da automedicação. Que é um problema muito recorrente e as pessoas fazem com muita naturalidade, por exemplo. Nessas doenças mais simples, como gripe, é fácil passar numa farmácia e comprar um remédio de gripe, alguma coisa assim, ou tomar alguma coisa em casa. Qual é o melhor? Como que as pessoas puderam mudar esse comportamento? Que orientações a senhora, mesmo do campo da saúde, pode dar para que a automedicação não seja uma coisa tão recorrente como acontece hoje em dia. Só um exemplo, alguns problemas que são advindos dessa automedicação. Além do fato do paciente mascarar o seu sintoma, ou mascarar a evolução da doença. Porque quando eu tomo um medicamento que não é o adequado, muitas vezes eu acho que estou melhorando, mas eu só estou alongando mais a doença e não diagnosticando precocemente. Nós temos também os eventos adversos. Toda vez que a gente toma um medicamento, é importante saber que o medicamento tem efeitos colaterais. Então é importante saber se aquele medicamento é o ideal para aquele indivíduo. De repente eu tenho uma condição de base, eu sou diabética, eu sou hipertensa, e nem sempre aquele remédio que o meu vizinho diz que ficou bom para gripe pode ser aplicado no meu caso. Então essas são algumas situações para que a população evite a automedicação. Então veja, quando nós temos uma situação que você citou a gripe, eu começo a apresentar manifestações da gripe. Então o que é gripe? Gripe é uma febre alta, uma febre de 38,5, 39 graus, muita prostração. Prostração é aquela sensação de mal-estar, de desanho, o corpo pesado. O paciente não consegue literalmente levantar da cama, não quer ir à escola, por exemplo, a criança, ou o adulto falta o trabalho. Muita mialgia, que é a dor no corpo, e artralgia. Além, depois, logo nas primeiras 24 horas, vem as manifestações respiratórias, que é a dor de garganta e muitas vezes uma tosse seca. Então se eu tenho essa manifestação, eu tenho que guardar o repouso, passar a ingerir bastante líquido e posso tomar um antitérmico. O antitérmico que algum médico já anteriormente tenha receitado, porque eu já sei que aquele antitérmico é seguro. Eu não vou ter a chance de desenvolver, por exemplo, uma reação de hipersensibilidade, uma alergia. Então um antitérmico que se utiliza bastante é o paracetamol. Que existem alguns nomes no mercado. Esse paracetamol, ele não tem o problema do AS. O AS, ele pode dar efeitos colaterais importantes na grande maioria das nossas viroses. A dengue é um, em que ele está proscrito, tanto o AS como os anti-inflamatórios. Então, essa prática de automedicação, uma outra automedicação muito comum, é o anti-inflamatório. As pessoas utilizam muito. Não tomam anti-inflamatório. Não. O anti-inflamatório, ele precisa saber para que é e precisa ser prescrito. Porque ele pode levar, inclusive, a piora de sangramento quando o paciente está sob curso de uma dengue. Então, precisa ver todos esses cuidados. Caso você não obtenha melhora nas primeiras 24 horas, fazendo repouso, ingerindo líquidos e fazendo um antitérmico seguro, imediatamente procure o seu médico para que ele tenha faça um exame. Mas, no caso, por exemplo, de crianças, como a senhora falou antes, que os sintomas são muito semelhantes, né? Muito semelhantes. A dengue, com a gripe. Em caso de criança, isso se torna ainda mais evidente, precisa ter um tratamento, uma atenção muito maior. Uma atenção mais redobrada. A criança, ela costuma evoluir mais rápido nos seus sintomas. E a dengue, nós já tivemos, em épocas anteriores, um acometimento nessa faixa pediátrica que tivemos óbito. Então, assim, é importante que, em caso de criança, fez febre, está molinha, recusa alimentar. É um outro dado importante de doença, de infecção em criança. Ela não quer saber de ingerir água, de tomar aquela sua alimentação. Se está amamentando, rejeita a amamentação. Procure imediatamente o pediatra para que faça um exame físico detalhado. A pediatria, ela tem as suas especificidades, não é igual ao adulto. E comece o tratamento adequado. A importância da prevenção nesses casos. Porque a gente sabe que todo ano acontece esse período chuvoso, acontece a proliferação dessas doenças, o aumento do número de dengue, o aumento da malária. Qual a importância da prevenção e como ela deve ser feita? Qual é o melhor modo de se prevenir em relação a doenças como essas que nós estamos falando? A prevenção é diminuir a possibilidade de exposição a esses agentes etiológicos. Então, de que maneira a gente diminui a exposição? Fazendo com que os vetores, que são os transmissores dos agentes, não se proliferem. Então, é uma coisa que já vem sendo trabalhada muitas vezes, campanhas nacionais, estaduais, municipais contra a dengue. A população, ela precisa rever o cenário em que ela está. Então, a questão dos vasos, evitar vasos com plantas ou limpá-los adequadamente, evitar a estagnação de água em pneus, tampar as caixas d'água, fazer a limpeza adequada de alguns terrenos, evitar lixo. Nós tivemos também, a gente observa muito em alguns locais da nossa cidade, entulhos sendo colocados em vias públicas. E essas vias públicas, elas funcionam como um verdadeiro criadouro, criadouro na verdade universal. Então, a população, ela tem essa responsabilidade de se prevenir. Ela, através de medidas simples, que não tem custo, ela está protegendo a ela mesma, principalmente as crianças, que são os indivíduos mais suscetíveis. Quer dizer que a melhor forma ainda para se combater essas doenças é justamente esse cuidado com a prevenção, desde cedo para as pessoas... Cuidado com o ambiente. É claro que, a partir de qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de adoecimento, a gente precisa ter um hospedeiro, ou seja, um organismo bem preparado. Então, como seria, então, uma outra situação de se fazer prevenção? É você mantendo uma alimentação adequada, equilibrada, com proteínas, carboidratos e lipídios. Ingesta de fruta ajuda muito, esse período de chuvas, sempre também se diz que deve-se tomar sucos de frutas cítricas, em que você faz aquela reposição da vitamina C de forma natural, não necessariamente através de comprimidos, mas através da sua alimentação, as crianças e os adultos em geral frequentar locais mais arejados, ventilados, evitar confinamento em locais fechados. Então, ambientes que são muito sujeitos, por exemplo, à climatização. Então, naquele primeiro horário da manhã, abra as janelas, deixa a luz ultravioleta do sol entrar, que ela tem um poder bactericida. Então, fazer a renovação do ar, não ficar com aquele ambiente o tempo todo fechado, porque isso faz com que haja uma... Facilita a transmissão. Então, assim, exercícios físicos é manter o organismo preparado para que, quando haja essas infecções, você tenha uma boa reserva orgânica. Existe, por exemplo, uma faixa etária onde as doenças são mais fáceis, esse tipo de doença, elas se manifestam mais por causa das condições de, vamos dizer assim, da pessoa, porque, não sei, um adolescente, uma criança, pessoas da terceira idade, como é esse equilíbrio de força no sentido das pessoas de uma certa faixa etária está mais propensa a pegar essas doenças? Em infectologia, no estudo das doenças infecciosas, nós temos alguns conceitos. Os extremos de idade, então, bebês, e quanto mais prematuros forem esses bebês, a primeira infância e as pessoas mais idosas acima dos 65 anos, esses sistemas imunológicos, eles têm algumas particularidades. Então, nas crianças, ele ainda não está totalmente amadurecido, principalmente na faixa dos lactentes, que são os bebês. Então, está em fase de amadurecimento. E, após os 65 anos, já é assim, naturalmente, fisiologicamente, nós passamos por um envelhecimento do nosso sistema imunológico. Então, as defesas ainda não estão tão propícias. E nessa faixa etária é onde também começam a ocorrer ou aparecer aquelas doenças. Ah, começou a aparecer o diabetes, ah, eu fiquei hipertenso. Então, são as chamadas comorbidades. Essas doenças, que servem de fundo para o paciente, também tornam o paciente mais suscetível às infecções. Então, os extremos de idade, certamente, são a faixa de população mais vulnerável às infecções. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós estamos falando sobre doenças nesse período chuvoso. E a nossa convidada é a doutora Irna Carneiro, que é médica infectologista. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a doutora Irna Carneiro, infectologista. Nós estamos falando das doenças que acontecem mais no período chuvoso. Um dos fatores, provém dessas doenças, provém da água contaminada. As pessoas, muitas vezes, não têm aquele cuidado e bebem água ou utilizam aquela água que não está nas condições, vamos dizer, mais propícias para ser ingerida. Que orientação a senhora dá em relação a isso? O que é que deve fazer em relação à água, já que é um problema também de saúde pública? Certo. A água, na verdade, é um grande veículo de transmissão. Existem até as doenças que a gente chama de doenças de veiculação hídrica. E a gente poderia começar falando sobre as gastroenterites infecciosas. Então, desde a cólera até as bactérias mais comuns, que ao serem ingeridas, podem determinar quadros de vômitos e diarreia. Para se evitar esse tipo de doença, deve-se sempre ingerir água tratada. A água deve ser submetida a um processo de cloração importante. E se você, através de filtros, para essa finalidade, ou mesmo água mineral, e caso você não tenha acesso a essa situação, você pode fazer um tratamento com o pópico clorito, que faz com que a água seja descontaminada e você tenha segurança para fazer essa ingesta. Um outro exemplo é a exposição a águas contaminadas. Então, na época das chuvas, nós temos as águas dos bueiros, eles acabam ascendendo até pela própria obstrução provocada pelo entulho. E se você tiver a exposição, mesmo calçado, nessas águas e tiver alguma solução de continuidade, e naquele local você tiver, por exemplo, bactérias como a leptospira, que é o agente causador da leptospirose, você pode ter a penetração por essas soluções de continuidade da bactéria e poder desenvolver a leptospirose. Então, um cuidado sempre é evitar pisar em águas empoçadas, sempre de preferência de sapatos calçados, e caso você o tenha feito, ao chegar em casa, lavar com água, sabão, água corrente, para evitar com que você tenha essa possibilidade. No caso de alagamento, muitas vezes com essas chuvas, principalmente nos centros também, a água acumula em locais e entra nas residências, muitas vezes de uma certa altura. Como é que o pessoal deve fazer nesses casos? Já que a problema da leptospirose, como é que ela deve proceder em casos que aconteçam alagamentos em suas casas, em sua residência, ou então está de pé descalço e a contaminação pode ser mais fácil, o que é que ela deve fazer nesse sentido? Então, existe uma recomendação da limpeza do chão, das superfícies, das águas que são, das casas que são invadidas pelas águas, também se utilizando a solução de hipoclorito. Hipoclorito é um agente extremamente eficaz na destruição desses agentes etiológicos. Então, você faz depois que a água for retirada, você coloca através de um balde, um litro d'água, e aí com o hipoclorito você vai fazendo a limpeza mecânica mesmo, de chão, paredes, os móveis que muitas vezes são alagados, e isso é um meio bastante eficaz. Isso é interessante, porque muitas vezes acontece e as pessoas não têm esses cuidados, né? Após a enxurrada. Por uma série de motivos, se preocupam muitas vezes com a questão da roupa, e esse cuidado com o ambiente é fundamental, né? A questão da água, voltando da água, muita gente diz que bastaria ferver a água e depois ela se torna... Isso procede? Sim, esse é um outro método. Existe um método de aumento da temperatura, através da ebulição. É um outro método eficaz que você pode utilizar para fazer uso de bebida. Vamos falar da dengue agora, né? Aqui eu tenho dado que de janeiro a dezembro de 2011 foram confirmados quase 14 mil casos de dengue e com 19 óbitos em 2011 aqui no estado do Pará. Como é a situação? Por que a dengue se torna... E a gente tem visto nos noticiários que não é um problema somente da região norte, é um problema geral. O sudeste também, nessa época, o caso de dengue é muito grande. Porque eu queria que a senhora explicasse um pouquinho a situação da dengue e o que é que pode ser feito para reverter um quadro onde os números são ainda tão altos, são tão grandes, né? A dengue é uma doença que é causada por quatro tipos de vírus. O vírus DEN1, o DEN2, o DEN3 e o DEN4. E praticamente hoje no Brasil, todos os quatro vírus estão em circulação. A transmissão da dengue, ela é extremamente eficaz pelo vetor, pelo Aedes. Então, você tem uma adaptação boa do vírus ao vetor. Isso é um outro problema, é uma outra situação que faz com que ela tenha a sua cadeia de transmissão. E o que acaba fazendo com que esses casos aumentem nesses períodos é exatamente também de que a chuva, mantendo aquela umidade, a temperatura, a água limpa, faz com que as fêmeas tenham uma maior possibilidade de fazer a postura dos ovos e esses ovos se desenvolverem, que são as larvas. E a partir daí você não consegue reduzir a população de vetores. Tendo o caso, um paciente doente e tendo o vetor, você mantém muito facilmente essa cadeia de transmissão. Por que a nível nacional? Por que isso é um problema? Porque as chuvas no Brasil todo acarretam exatamente as grandes inundações. Então, nós não temos ainda uma infraestrutura de saneamento adequada, principalmente aquela em que você caminha para a periferia das grandes cidades, das metrópoles. E é uma doença que, na verdade, depende muito da responsabilidade da população em não diminuir aquelas medidas de prevenção. Porque o que acontece? Você entra com uma campanha bastante maciça, a partir da mídia, o governo federal tem feito isso e os estados também, a população adere, faz o seu dever de casa, em relação às plantas, aos entulhos, à estagnação. Aí depois passa a dengue, é como se não passa também a medida, eu vou deixar fazer novamente, trazer os vazinhos, não ter os cuidados, continuar jogando lixo. E aí você acaba preparando essas cidades novamente para o período. Então, as cidades, na verdade, acabam tendo o mesmo cenário, só esperando as chuvas para poder fazer esse ciclo de transmissão. Uma situação que está se trabalhando é a questão da vacina. Então, a vacina para a dengue é uma questão que pode ajudar a redução desses números de casa. Desses números, né? Tão importantes. Porque se acontece todos os anos, realmente as pessoas se perguntam, o que é que acontece? Talvez, quer dizer que, segundo a senhora, essas campanhas têm ajudado bastante a uma conscientização, mas elas não se, como elas são em períodos determinados, não são continuadas a cada ano naquele período, naquele ciclo ali mais forte onde aparecem essas doenças, talvez a conscientização da população também deve crescer, no sentido de fazer um trabalho durante todo o ano, não é verdade? Isso. Uma outra coisa que é importante é que eu comentei a questão dos quatro vírus. Então, quando uma população, ela fica imunizada para um determinado vírus, e aí você atinge toda aquela população, a partir da entrada de um novo vírus, essa população passa a ser novamente suscetível. Porque não existe imunidade cruzada entre esses quatro vírus. Então, na verdade, quando eu tenho a dengue, eu fico mais ou menos em um período de três meses sem possibilidade de adquirir um outro episódio por um outro vírus. Mas depois disso, eu volto a ser um suscetível. E você vai tendo renovação dessa população através das crianças. Então, as crianças passam também a ter um outro cenário de suscetibilidade. Então, é por isso que sempre aparece que a dengue não consegue, né? A gente não consegue porque você tem quatro vírus diferentes. No momento em que um vírus deixa de circular, você imuniza aquela população, mas ela já fica suscetível ao próximo que entrar. Certo. Por isso que precisa de um trabalho continuado, né? E aí você tem uma perpetuação. Nós falamos da automedicação. No caso da dengue, isso se torna ainda mais sério por causa dos remédios. Como eu queria que, no caso, por exemplo, as pessoas tomam, falou AS, né? E muitas vezes isso pode causar problema. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho no caso da automedicação relacionada à dengue. É. A dengue, nós temos todo um cuidado de orientar a população a não fazer uso de medicação sem ter sido orientado. Então, é a questão do antitérmico. Então, antitérmicos como o AS, volto a frisar, antiflamatórios. Então, nós temos diclofenaco, ibuprofeno e várias outras categorias de antiflamatórios que podem provocar sangramentos e complicar, portanto, a evolução de um paciente que está com dengue hemorrágico. fazer uso de antibiótico-terapia desnecessária. Hoje, felizmente, isso é importante dizer, o Brasil avançou no controle da automedicação em relação aos antibióticos, né? Ah, porque tem o controle maior. Hoje, toda a população só consegue adquirir um antibiótico na farmácia se prescrito e contou... Exatamente, em ficha dupla, receituário duplo como se fosse uma medicação controlada. É uma medicação hoje no Brasil controlada. Então, isso já diminuiu mais essa automedicação em relação aos antibióticos. Então, a dengue, ela precisa receber fundamentalmente a hidratação. Esse é um dos principais sustentáculos da terapia da dengue. Como eu falei anteriormente, a dengue não tem um remédio específico para o vírus, né? Ele vai caminhar no organismo, vai fazer todo o seu ciclo e cabe ao médico e à equipe assistencial, à equipe multiprofissional, incluindo a enfermagem, de manter esse paciente em condições de equilíbrio, hemodinâmico, para que ele consiga passar por esse período e consiga superar o ciclo viral. O ciclo viral do dengue, mais ou menos, são quantos dias? Então, o paciente, ele inicia o quadro febril, né? Em geral, ele fica três a cinco dias fazendo febre, depois ele pode, essa febre pode diminuir, ela pode recrudecer. Então, a gente tem, em geral, uma infecção que dura em torno de sete a dez dias, é o tempo normalmente esperado dessa evolução da dengue, né? A dengue, em geral, a dengue benigna. Quando ela recrudece, por quê? Por que que acontece isso? Então, a gente fala em recrudescência da febre, ou seja, quando isso é importante para a população. Isso. Quando você tem todo aquele cortejo de manifestações clínicas, então, a febre, repetindo as manifestações da dengue, febre alta, dores no corpo, e essa dor você tem muitas vezes nos olhos, que a gente chama de dor retroorbitária, parece que está doendo lá o fundo do olho, isso é muito comum, fotofobia, às vezes, um lacrimejamento, dor, muita dor no corpo, então, e cefaleia, a dor de cabeça também é bastante característica. Você tem esse, começa com essa manifestação, pelo terceiro dia, em alguns casos que vão evoluir com a dengue hemorrágica, a febre cessa. E aí, o paciente pensa que ele está bem, né? Muitas vezes, ele é até orientado a voltar num posto de saúde para ser reavaliado, mas ele pensa que a febre já passou e que ele está bem. Então, nesse momento, é que se deve redobrar o cuidado, porque ela pode retornar, e quando ela retorna, ela já traz as complicações, que são os sangramentos, O paciente está mais fragilizado. É, os sangramentos, muitas vezes, o paciente já começa com uma dor abdominal, os sinais de alerta da dengue, dor abdominal, sangramento de gengiva, sangramento de nariz, muitas vezes, a pressão arterial, ela baixa. Então, existem várias situações que chamam a atenção do médico para que o paciente, além das alterações de laboratório, exames de sangue, que a gente chama hemograma, que fazem com que a gente suspeite de dengue hemorrágico. Então, desse percurso, voltando ao tratamento, é fundamental a hidratação, né? Se o paciente, ele está clinicamente estável, primeiro fazer uma hidratação oral, ingesta de líquidos, e caso o paciente tenha indicação de internação, ele vai fazer a hidratação endovenosa, ou seja, através da veia, ele vai receber os líquidos para poder fazer com que o organismo tenha um equilíbrio hemodinâmico. A senhora falou antes que são quatro tipos de dengue, de manifestação, mas essas manifestações que acontecem, esses sintomas que vêm em evidência, para os quatro tipos são comuns, não existe. Não existe diferenciação. E essa questão de passar de um tipo de dengue para a outra, independe do fato da pessoa estar pela segunda vez da dengue, são situações independentes ou não? Está muito ligado. Quando a pessoa, por exemplo, a dengue hemorrágica, a pessoa pegou aquela dengue mais comum, que leve por outro tipo, depois, se continua aquele problema, pode ter o perigo de pegar hemorrágica, porque o organismo está mais fragilizado. Eu queria que a senhora explicasse melhor para quem está nos acompanhando. Certo. Na verdade, assim, você faz um episódio da dengue, que pode ter sido um episódio de dengue clássico, que a gente chama, forma benigna, cursou, curou. E, assim, num outro momento, não exatamente naquele, não é isso, você simplesmente, você é uma infecção, é independente da outra. Então, no ano seguinte, vamos colocar assim, você faz uma exposição e já faz exposição a um outro vírus, diferente daquele que causou o seu primeiro episódio de dengue. Nesse caso, existe a possibilidade de você desenvolver uma forma mais grave. Certo. Então... Independente. Não é que um tipo evolua pelo outro. Certo. Agora, vamos recomendar, porque estamos no final do segundo bloco, eu queria, em relação para a gente evitar essa proliferação da dengue, alguns cuidados básicos que as pessoas podem ter para justamente evitar o problema. Por exemplo, no dia a dia, quem está nos acompanhando, então tem, como sabe que nesse período a dengue é muito, vem muito em evidência e o mosquito se prolifera na maior facilidade, que medidas a pessoa deve tomar? Mas a senhora vai responder no próximo bloco, está certo? A gente vai para o nosso apoio cultural, dá para dar uma levantada, beber uma água, depois retornamos para o terceiro e último bloco com a doutora Irna Carneiro. Estamos de volta. O diálogo aberto aqui, conversando com a doutora Irna Carneiro, infectologista, nós estamos falando agora sobre a dengue. Então, eu perguntei no final do segundo bloco, que medidas básicas nós, população, você que está nos acompanhando, deve tomar para evitar, para controlar um pouquinho a situação da dengue nesse período? Certo. Então, é importante que as pessoas prestem atenção, na verdade, no que ela tem dentro da própria residência que possa estar facilitando a proliferação de vetores. Então, sempre fazer com que essas plantas não fiquem com aquele pratinho, vasos acumulando água. Então, é importante saber que não é só descartar, jogar fora aquela água do pratinho que está estagnada, você deve descartar, lavar com hipoclorito, bem, de forma mecânica mesmo, com uma esponjinha, para poder colocar de novo aquele vasinho. Com hipoclorito, as pessoas se encontram, porque alguém está escutando assim, como é? Água sanitária. Água sanitária. É importante, né, que as pessoas saibam de se indirem. Água sanitária. Então, limpar, fazer uma limpeza mecânica com esse agente e devolver. Uma outra coisa que se tem como estratégia, é colocar areia nesse vaso para preencher, para que a água seja absorvida, não formar aquela aguinha parada. Evitar plantas que acumulem água também. Então, por exemplo, as bromélias, elas são muito comuns, acumular água nas próprias folhas e ali você pode ter a proliferação desses vetores. Então, observar nos quintais, se nós não temos pneus velhos, deixados, garrafas com boca aberta em que também existe o acúmulo de água. Então, essas garrafas devem ser ou retiradas desse local, colocadas em abrigo ou então colocadas de formas emborcadas para baixo para que não haja isso. Os entulhos devem ser evitados. Então, lixos devem ser ar-condicionados em sacos de lixos para que eles sejam fechados e devidamente levados e transportados para o local adequado. Então, existem várias situações. As caixas d'água, então, pessoas que têm caixa d'água, sempre verificar se a tampa está bem coaptada que muitas vezes você fecha, mas você não faz a coaptação adequada. Então, se está coaptada, se existe alguma sujeira ou uma águazinha parada. Em relação ao inseto da dengue, é fácil distinguir em relação ao outro inseto? Porque agora a gente tem visto uma proliferação muito grande com a chuva, como a gente falava mesmo, então tem, muitas vezes, o cupim, o ador, como as pessoas devem estar atentas também em relação a isso? É. O inseto, o vetor, no caso, o alado, ele tem uma característica, ele tem umas manchinhas brancas listadas nas patinhas. Então, essa é a característica que o diferencia dos outros vetores. Então, a pessoa fica mais atenta para destruir. Vamos falar um pouco da malária. A malária também, nesse período, ela aumenta muito aqui na Amazônia, ela cresce bastante. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho se ela tem, é muito parecido também os sintomas com a dengue, com essas outras doenças, ou tem características próprias? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho. A malária é uma infecção que a gente chama, é uma doença dos trópicos, uma doença tropical, ela é endêmica na nossa região, a região amazônica toda, ela faz com que a malária tenha a sua transmissão mantida durante o ano todo, e ela não é causada por um vírus, ela é causada por um protozoário, que nós chamamos de plasmódio. E esse plasmódio também se adaptou muito bem ao vetor, que já não é mais o Aedes, mas é o Anófilis, e a proliferação desse Anófilis está muito relacionada com a questão dos criadouros perto de matas, várzeas, principalmente fazendo com quando o homem ele se aproxima muito do vetor, desmatamentos, por exemplo, que são uma situação cada vez... Tem pesquisadores que falam muito que a malária, o aumento da malária está muito ligado ao desmatamento. Isso, que é a quebra do equilíbrio ecológico, então você vai degradando, destruindo os nichos habituais desses animais, de reservatórios também, outros animais, e aí faz com que o homem cada vez mais se aproxime desses agentes etiológicos. A malária é uma infecção que tem algumas características, além da febre alta, é importante que se diga que a malária se manifesta através do que a gente chama de acesso malárico. O que é o acesso malárico? É muito característico. O paciente começa sentindo frio, muito frio, depois vem a febre alta e depois ele sua bastante, a gente chama de sudorese. Então, essa sequência bem definida do frio, da febre e depois de um suor bastante excessivo caracteriza o acesso malárico. e o paciente com malária ele sabe, ele pode antever esse acesso. É aquele paciente que diz assim, não, eu já sei que ela já vem, que a malária vem aí. Então, em geral, no final da tarde, aquele período mais vespertino, seis horas, volta a febre, nessa mesma sequência. Além disso, o paciente pode apresentar dor de cabeça, pode apresentar amarelhidão dos olhos, que nós chamamos de quiterícia, entre outros sintomas. Então, se o paciente estiver diante desse tipo de manifestação, deve procurar imediatamente. O diagnóstico de malária é um diagnóstico simples, a gente chama que ele é feito pela gota espessa, então você colhe uma gota de sangue através de uma venopunção no dedo capilar e o medicamento só deve ser iniciado após a confirmação, após o achado do plasmódio no sangue do paciente. Então, imediatamente ir a uma unidade básica de saúde, o médico faz a suspeita e pede esse exame. Confirmando, ele inicia o tratamento. O tratamento é semelhante ao da dengue ou não? Não, é um tratamento específico através de comprimidos, são medicamentos que atuam no ciclo do parasita no nosso organismo. Sim. O que eu queria saber também em relação à malária é porque muitas vezes as pessoas, como é que eu posso dizer, acham que é semelhante que os elementos, por exemplo, da dengue é semelhante. Muita gente confunde isso. E depois as pessoas dizem em relação à malária. Se ela tem cura ou a pessoa que pega uma malária, ela tem que, a vida todinha, está fazendo um tratamento alternativo. Porque já li em algum lugar que as pessoas dizem que a malária, quando a pessoa pega, muitas vezes numa situação tropical assim ou na África ou aqui na América Latina que é muito forte e depois não consegue mais se recuperar, tem que tomar tratamento. Isso é verdadeiro? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho em relação à cura da malária. A cura. A malária é uma doença infecciosa que ela tem medicamentos específicos e com alta eficácia de cura do parasita quando tomados adequadamente. Então, você cura um episódio de malária se o paciente tomar adequadamente aquele medicamento. O que acontece nessa segunda colocação sua do paciente ficar com malária são situações, por exemplo, que nós chamamos da malária vivax. A malária vivax é causada por um agente etiológico chamado plasmódio vivax que se o paciente não tomar a medicação durante o tempo correto, ele pode manter no fígado, tecido hepático, algumas formas que a gente chama de latentes. Então, o parasita ele não foi completamente destruído porque o paciente não terminou o tratamento e aí ele pode se multiplicar novamente e a partir daí dá um outro episódio. Então, mas a malária ela tem cura o que acontece é que as pessoas que moram em áreas de alta endemicidade ou seja, de um número elevado de casos eles se expõem continuamente ao plasmódio e aí fazem são aquelas pessoas que dizem ah, eu já tive cinco vezes episódio de malária dez vezes. Mas não é pelo fato do organismo não curar, é pelo fato da eterna exposição. exposição no ambiente e como o estado do Pará em relação a isso o estado está preparado para, existe como é que eu posso dizer assim em relação ao controle dessas endemias em relação a prevenção dessas endemias como é que está a situação atual na nossa região e aqui no estado do Pará. O estado do Pará ele tem grandes desafios em relação às endemias existe todo por exemplo uma que nós não falamos é a doença de Chagas que nós tivemos um aumento do número de casos mas há toda uma movimentação de capacitação técnica para os profissionais e nós devemos visar principalmente o profissional que está na ponta lá na unidade básica de saúde quer seja na capital quer seja nos interiores para que possa reconhecer os sintomas adequadamente e iniciar o tratamento se não puder iniciar o tratamento fazer a contra referência a indicação correta de uma internação então existe situações já planejadas na secretaria do estado daqui do Pará no sentido de levar folhetos educativos trazer esses profissionais para capacitação só para você ter uma ideia nós não falamos muito mas a gripe o H1N1 nós tivemos uma extensa capacitação muita articulação entre município estado e instituições universitárias universidade federal universidade do estado para poder compor uma equipe de profissionais que pudessem levar essa capacitação utilizando inclusive os meios de web conferência então hospitais como o hospital João de Barros Barreto Santa Casa e outros hospitais públicos fizeram essa capacitação a rede particular ela aderiu a ela então houve uma grande na verdade não foi só aqui no estado do Pará o ministério da saúde ele orquestrou toda essa articulação de educação continuada aqui no estado do Pará e aqui em Belém particularmente se as pessoas tiverem com essa tem locais especializados quais são os locais especializados aqui onde as pessoas devem se orientar os hospitais as clínicas mais especializadas por exemplo a gente estava falando da malária falando da dengue fora aquele primeiro passo de procurar um posto de saúde mas que locais especializados são mais importantes para a pessoa procurar aqui tem condições de procurar aqui em Belém por exemplo veja a unidade básica de saúde todas essas doenças endêmicas elas foram elas são montadas dentro de um fluxograma de atendimento que envolve fundamentalmente o primeiro atendimento que é a unidade básica de saúde então as unidades básicas de saúde tem condições de diagnosticar o paciente e tratá-lo ela só vai referenciar esse paciente e isso tem que ser uma referência a partir da unidade básica de saúde para os hospitais de referência quando esse paciente não puder ser tratado ambulatorialmente que aí ele tem indicação de internação e aí na indicação de internação é o hospital que nós temos aqui na nossa região é o hospital universitário João de Barros Barreto mas a procura a esse hospital ela deve ser sempre referenciada ou seja a partir do médico da unidade básica que faz o diagnóstico e que coloca esse paciente dentro da rede de regulação de leitos para que ele seja atendido doutora a gente está quase no final mas eu queria que a senhora falasse alguma coisa do núcleo de medicina tropical da UFPE como é como é tem sido o trabalho quais são os principais objetivos como é que está a situação atual desse núcleo já que a senhora trabalha como pesquisadora dentro desse núcleo de medicina certo o núcleo de medicina tropical ele é uma instituição que tem como objetivo tanto realização de pesquisas nas áreas das doenças infecciosas e parasitárias áreas de relevância para a nossa região as doenças de relevância nossa região até mesmo situações que envolvem na verdade o cenário ecológico então também existe um grupo forte de estudo das reações adversas do impacto do mercúrio tanto no homem quanto no ambiente existem laboratórios especializados desde a identificação de agentes etiológicos até a caracterização molecular molecular então nós temos hoje laboratórios com alta tecnologia para caracterização molecular que são técnicas realizadas para um detalhamento melhor do agente etiológico uma identificação mais rápida nós temos um ambulatório que pode atender pacientes pacientes referenciados de hepatite doença de chagas HTLV que é um vírus que está sendo estudado e além de todas essas acidentes ofídicos existe um centro de ofidismo nós por exemplo trabalhamos na linha de epidemiologia hospitalar voltada para as infecções bacterianas em hospitais além de tudo isso ele também tem a missão de capacitar então ele envolve um programa de pós-graduação reconhecido pelo MEC de mestrado e doutorado que tem capacitado nos últimos anos grande parte dos profissionais hoje atualmente que trabalham nessa área que o cenário paraense em relação às doenças tropicais em relação à pesquisa está bem desenvolvida se tem trabalhado para melhorar essa situação isso os trabalhos produzidos em nível de teses e de artigos são trabalhos publicados internacionalmente com reconhecimento tanto da comunidade científica nacional como internacional certo doutora a gente está chegando no final mas talvez a senhora queira dizer alguma palavra final para o nosso telespectador em relação às várias doenças tropicais desse período chuvoso que acontece como nós falamos de algumas deixo uma palavra final para a senhora se dirigir ao nosso telespectador nós gostaríamos de primeiro agradecer essa oportunidade de estar de conversar e esclarecer ter os principais dúvidas referentes essas infecções e lembrar a população que esse é um período em que nós temos que ter toda a consciência e a sensibilização primeiro no sentido da prevenção fazer com que as nossas casas a nossa cidade seja uma cidade segura fazendo todas essas medidas já citadas e segundo ter a responsabilidade de procurar um atendimento médico porque é a partir do atendimento médico que se dá um diagnóstico adequado e um tratamento correto mais uma vez muito obrigado pela presença aqui entre nós eu acho esclareceu tenho certeza que você que nos acompanhou de casa deve ter gostado do programa e eu acho que todos nós para construir bem essa cidadania nós podemos participar trabalhar também nos nossos ambientes nas nossas cidades nos nossos bairros para que essa prevenção esse trabalho de prevenção seja importante e atinja todo o objetivo fazendo com que a comunidade participe disso muito obrigado pela audiência pela preferência até o próximo programa até lá Tchau Tchau